Pende o Seu pedido, o amor que sempre canta, pelo Senhor seja ouvido. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e a voz bendita, o nosso canto e gratidão. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e a voz bendita, o nosso canto e gratidão. E você, nossa família, a continuar a lei e o amor, longe de nós, todo dia, que a nossa fé queira seu apoio. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e a voz bendita, o nosso canto e gratidão. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e a voz bendita, o nosso canto e gratidão. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e a voz bendita, o nosso canto e gratidão. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e a voz bendita, o nosso canto e gratidão. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e a voz bendita, o nosso canto e gratidão. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e a voz bendita, o nosso canto e gratidão. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e a voz bendita, o nosso canto e gratidão. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e a voz bendita, o nosso canto e gratidão. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e a voz bendita, o nosso canto e gratidão. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e a voz bendita, o nosso canto e gratidão. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e gratidão. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e gratidão. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e gratidão. Abençoai, ó Rita, a nossa devoção, ao Deus Senhor e gratidão. Amém. 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 Amém.